Neste vídeo, vamos realizar um simulado com 15 questões de matemática. Questão 1. Roger começou às 7 horas e 20 minutos a fazer a manutenção de um equipamento. Ele demorou 45 minutos para terminar a manutenção e deve fazer a mesma manutenção em outros 5 equipamentos. Considerando que o tempo de manutenção seja o mesmo entre todos os equipamentos e que ele faça uma pausa de 10 minutos entre cada manutenção, pode-se afirmar ele que vai determinar esse serviço às. Questão 2. Considere as afirmações a seguir. Primeiro, 3 quintos, vezes 2 terços, é igual a 2 quintos. Segundo, 21 dividido por 0,3, é igual a 70. Terceiro, 2,2 horas corresponde a 2 horas e 20 minutos. Quais afirmações são verdadeiras? Questão 3. Certo programa de televisão é dividido em 4 blocos de 20 minutos cada um. Sabe-se que entre cada bloco é exibido um comercial com duração de 5 minutos. Sendo assim, se o programa se inicia às 17 horas e 30 minutos, qual deve ser o horário de término desse programa? Questão 4. O frasco de um medicamento tem volume total de 10 mililitros e será totalmente redistribuído em 8 frascos menores, em quantidades iguais em todos eles. Isso significa que cada frasco menor receberá o correspondente a questão 5. A parecida irá dividir uma quantia de 2 mil reais para seus três filhos em partes diretamente proporcionais às suas idades. Se as idades desses três filhos são 5, 7 ou 8 anos, pode-se concluir que o filho mais velho receberá em reais, uma quantia que se encontra compreendida entre. Questão 6. Um número n dividido por 15 deixa resto 7. O mesmo número n dividido por 17 deixa resto 5. Sabendo que nessas divisões, os quocientes são iguais, então o valor de n ao quadrado menos 4 é. Questão 7. Em uma escola está sendo feita uma horta comunitária em um terreno que tem o formato a seguir. Para proteger a plantação, serão passadas duas fileiras de fios de arame, por todos os lados da horta. A quantidade de arame necessária para cercar a horta será. Questão 8. O número inteiro Z dividido por 3 deixa resto 1. O número Z mais 12 dividido por 3 deixa resto. Questão 9. Sabe-se que a idade de Ana somada à idade de Pedro é igual a 10, e que o dobro da idade de Ana, somando com a idade de Pedro é igual a 13, a idade de Ana e Pedro são, respectivamente. Questão 10. O triplo de um número dividido por 2 e somado a 4 é igual a 13. Assinale a alternativa que indica esse número. Assinale a formato de frecundação. Assinale. Assinale a formata com mil negatively. Assinale a formata com mil Teddyベutio. Assinale a formata com mil�도 exponential. Assinale a formata com milboulds. Assinale a formata com mil 아직 quarentena ceja fire viktada. Assinale a posiciona de frecundação. Obrigado.